Olá, sou o professor Júnior, professor de balizas do Fama Dance. E a atividade que nós iremos mostrar agora é referente à composição de movimentos coreográficos, onde nós trabalhamos a parte da musicalidade com andamentos variados a ser executado. Trabalhamos com movimentos de alegro e adagio. O vídeo colocado aqui será um pouco do que os alunos elaboraram, criaram nos seus movimentos de adagio. Bom, como o andamento do adagio representa lento, então as movimentações devem ser lentas e os alunos exploraram essa amplitude, a técnica, o desenvolvimento musical com os movimentos, certo? E também a criatividade nos passos elaborados. E também a criatividade nos passos elaborados. E também a criatividade nos passos elaborados. Música 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 Amém. 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 Amém.